Fala pessoal do canal Jules Neymar Train, a gente está aqui na cidade de Rio Negro, estamos aqui então agora filmando para vocês o viaduto, de cima do viaduto, o pátio então de máquinas aqui de Rio Negro, agora estava duas AC44, uma nombrando, uma da Rum e uma da Brazo, ali no canto a gente tem duas G22 eu acho, tem uma imensidão de vagão aqui, não sei se eles vão fazer, não sei se eles vão montar composição, é uma visão panorâmica do pátio então de Rio Negro, na Rumo Logística. Aqui do outro lado então a gente tem, mas as duas linhas né, a principal e uma de onde eles deixam as máquinas ali, a gente tem duas locomotivas G22, estão estacionadas ali, não vou puxar muita imagem porque senão vai ficar muito ruim, lá no fundo então a gente tem a ponte ferroviária de Rio Negro, que vai ser então a ponte do Rio Negro né, onde os trens passam por cima. Uma curiosidade para vocês que ali na frente, tem o triângulo onde a linha São Francisco se encontra né, com essa linha aqui e sobe para Rio Negrinho, ali na frente então tem um antigo triângulo né, onde tinha a linha São Francisco então fiquei até Porto União. Bem ali na frente o triângulo. Então aqui o pátio, tem manobras de Rio Negro no estado do Paraná, pátio da Rumo. E aí então